tivemos um clássico agitado não tão bom, tecnicamente falando, quanto o Botafogo Flamengo, pelo menos na minha opinião, e um empate que deixa o Palmeiras aquele saborzinho de que poderia ter diminuído a diferença para o Botafogo e o Corinthians, pelo menos que conseguiu segurar o seu rival, bom dia Perrone Bom dia Azan, bom dia PVC a galera toda que está com a gente cara, eu achei assim, não foi, claro que não foi um jogo bonito, né, não foi aquele jogo, pô, baita jogo, que jogaço mas foi um derby, né, derby é isso principalmente aqueles momentos finais pegados, então assim, não consigo olhar para o jogo que foi ontem e falar, pô, mas que porcaria de derby, não, foi o derby foi o que costuma ser, né, foi o normal, foi um jogo tenso, ninguém quer perder e aqueles minutos ali foi aqueles minutos finais foram de puro derby, né, derby na veia mesmo, em estado bruto eu acho que o Lucha foi muito feliz na coletiva quando ele fala que o Corinthians jogou o derby, que ele ficou feliz porque o Corinthians, os jogadores do Corinthians entenderam o que é o derby, muitas vezes, recentemente, o Corinthians e os jogadores pareciam não entender isso e concordo quando o Abel diz que o Palmeiras deixou de ganhar dois pontos, né, acho que é bem esse o sentimento, o Palmeiras tinha time para ganhar o derby, mas é isso aí, derby eu acho que foi do jeito que costuma ser o verdadeiro derby Derby é derby mis inversa é isso, os goleiros apareceram nos momentos cruciais do jogo, né, tanto o Everton fazendo uma defesaça, naquela finalização do Michael, que o Yuri Alberto rola e faz o passe do tempo correto quanto o Cássio na do Breno Lopes assim, e curioso que foram do mesmo lado, né, mas incrível as duas defesas que os goleiros fizeram, mostrando o peso que eles têm no jogo, PVC, o que você achou do derby de uma maneira geral? Eu achei que foi um jogo abaixo do que eu esperava até porque a gente teve um Botafogo e Flamengo de Premier League no sábado da noite o Juca definiu assim, acho que ele definiu bem o Botafogo e Flamengo foi um jogo de futebol europeu e o Palmeiras e Corinthians não foi num gramado melhor do que o do Newton Santos porque é natural o gramado do Newton Santos é muito bom mas artificial e não foi do mesmo nível a Palmeiras foi ligeiramente superior mas o Corinthians conseguiu quando ele tá certo quando fala as pessoas estavam dizendo perguntando quanto ia ser um jogo e deixando de lado a lógica de que é Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras minha senhora a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians já dizia Lima Duarte em mais uma das épicas aparições da cultura e do cinema quando se mistura com o futebol normalmente costuma dar coisa boa O PV, a gente tinha essa dúvida e você vinha falando aqui durante a semana como o Palmeiras ia se armar sem o Dudu porque agora é uma realidade do Palmeiras daqui pra frente no segundo semestre e ele escolhe o Mike pela ponta direita já tinha feito isso em outra oportunidade por que você acha que ele fez essa escolha? Porque ele queria abrir a defesa do Corinthians e principalmente por um detalhe claro que a gente tá menosprezando um pouco o fato de que não é a prancheta ainda mas eu vou mostrar na prancheta o Palmeiras joga com cinco na frente então quem dá amplitude quem dá largura pro campo pelo lado esquerdo é o Piqueires a gente às vezes esquece isso quando você fala assim ah ele pegou o Mike da ponta direita e jogou o Mike pra ponta esquerda não foi isso que ele fez o que ele fez foi pegar o Arthur perdão o Arthur ele pegou foi o Arthur da ponta direita e puxou pra meia esquerda e jogou o Mike que tem velocidade no pé esquerdo do Fábio Santos e optou por uma formação mais experiente então o Arthur veio jogar na meia esquerda com o Piqueires de ponta esquerda porque com a bola o Palmeiras sai com três homens Marcos Rocha aqui atrás tem a Zé Rapaio e o Gabriel Menino no meio e empurra cinco homens na última linha do Corinthians então o Arthur jogou aqui na meia quem jogou na ponta foi o Piqueires tá quando perde a bola o Arthur vem marcar pelo lado de cá mas vai marcar o Bruno Mendes ah essa formação vai ser pra todos os jogos provavelmente não mas um detalhe é pra todos os jogos a gente falou sobre semana passada o Rony disse disse que hoje ele é centroavante o Rony disse isso numa conversa com o Vinícius de Colete da SPN na semana passada semana retrasada quando estava na Colômbia se o Rony entende que ele é centroavante o Abel não vai mexer nessa posição então então não vai ganhar o lugar do Dudu nem o Hendrick nem o Lopes quem vai ganhar vai ser um ponta ou o Breno ou o Jon Jon ou o Mike e aí você muda a posição do Arthur e ele vai jogar na meia esquerda quando tem a bola e essa opção é a que é mais chagrada PVC do Mike no lugar do Dudu eu gosto do Mike no lugar do Dudu a reta de chegada do campeonato do ano passado o Mike jogou na ponta inclusive enquanto o Botafogo no Newton Santo o Mike jogou na ponta e jogou bem na ponta depois da lesão do Rafael Veiga então o time do jogo do título do ano passado foi com o Hendrick eu estou considerando sempre o jogo do título o jogo contra o Fortaleza embora o Palmeiras já tenha entrado em campo contra o Fortaleza campeão porque o jogo do título do Palmeiras no ano passado foi América 1 Internacional 0 e com aquele resultado o Palmeiras era matematicamente campeão mas na reta de chegada o Mike foi ponta e jogou bem como ponta então essa alternativa vai ser muito usada pelo Abel talvez não em todas as partidas talvez se o Breno Lopes tivesse feito o gol que ele perdeu nos minutos finais que o Cássio salvou a opção pudesse ser outra mas o Breno é o jogador que está na história do Palmeiras mas que não está no coração da arquivancada teve uma chance realmente incrível claro que foi uma defesaça um milagre do Cássio mas são coisas que andam conjuntas se o atacante faz mesmo serviço ali Perrone nenhum goleiro pega É isso aí ninguém pega mas assim era um clássico isso a gente podia esperar grandes atuações dos goleiros são dois goleiraços que é muito difícil coloca uma pressão muito grande também em quem vai finalizar você vai finalizar você tem que tirar do cara quanto mais você tenta tirar do cara maior é a chance de você errar e só um adendo nisso um clássico com dois grandes goleiros e como o Brasil está bem servido de goleiro atualmente a gente olha o Campeonato Brasileiro a gente tem goleiraços tem várias opções para o Diniz levar para a seleção É verdade e isso já não é de hoje há algum tempo que o Brasil vem sendo bem servido de goleiros aqui no chat Heloisa Camargo Dona Rosa Maria sempre presente Rafael Siqueiro Ivan o Nino Moraes o Adriano Félix o Osvaldo o Paulo alguns falando que o Abel demorou para mexer o Nino falando que são treinadores com diferença muito grande tanto nos critérios quanto no desempenho na qualidade opiniões do nosso chat aqui a respeito do Derby Paulista diga esse ponto que o primeiro que é o nome de quem falou na história das substituições do Abel deixa eu pegar o Adriano Félix o Abel demorou muito para mexer todo jogo grande o Abel demora para mexer neste ano ele mexeu contra o Flamengo aos 42 aos 40 do segundo tempo ele fez 4 alterações ontem ele fez 3 alterações aos 40 do segundo tempo só mexeu aos 32 contra o Atlético na Libertadores ele só mexeu depois dos 30 do segundo tempo e isso é muito resultado dele acreditar num grupo estreito um grupo pequeno ele não quer trabalhar com um grupo grande já falou isso publicamente mas aí ele precisa confiar no grupo pequeno que ele tem e a percepção a ideia que passa pelas alterações demoradas nos jogos grandes é que ele ele sabe que o desempenho cai quando ele tira titulares e isso tem chamado a atenção já do torcedor a ponto de ser comentário não só da percepção do PVC mas também do nosso chat aqui esse Palmeiras que tem um elenco curto é verdade porque o Palmeiras não fez contratações aliás isso pode ser um diferencial até na reta final da Libertadores a gente vinha falando de como o Inter muda de patamar com as contratações e o Palmeiras não fez esses mesmos investimentos falar mais do lado do corintiano agora do clássico vou chamar o nosso colunista Samir Carvalho pra conversar com a gente ao vivo aqui no de primeira bom dia Samir seja bem-vindo com a gente a gente falava semana passada de dois treinadores pressionados Jorge Sampaoli no Flamengo Vanderlei Luxemburgo no Corinthians o do Flamengo Sampaoli sai grandão depois de vencer o Botafogo a gente vai falar na sequência aqui do clássico carioca que eu também achei com nível técnico melhor do que o clássico paulista